Vamos sair para mais uma caminhada aí, está frio, você vai ver o que vai acontecendo e a gente vai mostrando. Saímos de lá da frente, para o Pernorte e vamos seguir a estrada aí, de a pé. É chamada aqui no sul de uma mica de cadela, que ela tem uns espinhos, a gente vai encontrar ela pelo caminho aí, ela tem umas frutas em cima. Terreno para vender aí, que tem muito pessoal vendo a cidade para procurar um lugar descansado. E hoje vamos ver se fizemos aí uns, acho que uns três quilômetros de caminhada aí. E aqui temos umas flores, já começamos a aparecer aí umas flores, já vamos filmar aqui, umas flores do campo aí. Um bananeiro lá adiante, uma gambava ali, uma flor e uns em frente. Uma flor vermelha aqui, muito bonita, a entrada desse sítio aqui. Vamos seguir a estrada. Aqui é uma toca de tatu, um barranco, o barranco é alto, encontramos aqui uma toca de tatu e vamos ver se a Shimotas aparecer, eu vou mostrando aí. Inscreva-se, aí embaixo tem um link onde você pode se inscrever e deixar o sininho ativado aí para receber as notificações do canal. Faça uma visita em seu canal aí, valeu e a gente se torna aí parceiro. Um... Sabiado, peito branco. Feito branco. E aí E aí E aí E aí E aí saímos lado do mato mais fechado chegamos aqui na parte aberta e vamos já pegar a faixa da brama aí temos aqui já sítios aí né vários sítios e lugar muito bonito e bom para passarinho para tudo que é lado o casinho de barreiro lá em cima e logo ali o pé de coqueiro e ali na frente chegar mais perto que tem um cardeal e aí o cardeal ele voa né e vários cardeais aqui este lugar aqui que eu moro e ele é águas claras é uma zona rural de de via mão que fica junto rs40 rs40 ela dá sentido praias né pinhal cedreira e todas as praias aí palmares mostarda então essa rs40 tem esse acesso aí então aqui é um lugar que não é no interior do estado do grande sul mas um lugar muito bom de morar perto da região metropolitana de porto alex já faz 17 anos que eu estou aí e é muito bom então as vagas a gente sai aí ó essas fazer essas caminhadas aí né aí pelo campo às vezes colhendo algum chá tem muito aí pelos campos esse é o nosso grande do sul e vamos seguir em frente e caminhado logo já estamos aí na faixa da brama voltando aí para rs40 estamos saindo agora do beco vamos pegar agora a direita para sair na faixa da brama que nos vai levar de volta e vamos para lá para a direita e ela segue também para a esquerda a esquerda vai para as lavouras de arroz e a pimenta e a pimenta e 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 O carro da Copernodt, eu moro bem na frente da companhia. Então aqui estamos na faixa da Abrama, estamos subindo. Chegamos de lá. Lá no poste, o sítio, o canalinho da terra, tem muito aqui. Chegamos aqui no tempo do VMI, né? Vou ficar sentado aqui e agora vamos partir aqui para... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá do 940 aí. E nesse pôr do sol aí, vamos pegar esse mandiocal aqui, ó. Aqui tem vários hectares só de mandioca. Lá tem uma casa lá adiante, vamos dar um zoom aqui. Aqui temos um mandiocal. O sol já está se pondo ali. Viemos de lá, agora estamos chegando aqui pro lado do RS40. Encontrando esse mandiocal aí. No lado direito também só tem sítios. E vamos seguir em frente, temos chegando já. Pica pau no campo. Pica pau no campo. Aqui na região tem bastante desse passarinho aí. Agora estava passando aqui. Não dá para perder oportunidade aí. Deixa eu ver mais embaixo dele. Ó, tem outro aqui, ó. Há vai ele. Lá no poste. E o outro ficou aqui. Mais uma toca de tatu ali, ó. Essa está na beira da faixa aqui. Ali é uma toca de tatu ali, ó. Aí tem um sítio muito bacana aí, ó. E aqui já tem a toca de tatu aí. A caixinha do sol, da recém ele baixou naqueles movos. A Jamal em 2012. Se não for poste! Aqui é o 2º. Traz um sítio. Vou theo de lá onde está o Sol Sicundo. Temos via mão. E depois da grande portfonte de caracete, em portfonte de arca symptoms. estamos saindo então da faixa da brama certo umas duas horas e meia de caminhada aí a menos aí três quilômetros ó e vamos entrar agora aqui na minha rua certo essa é minha rua e bem na frente da copia norte é onde eu moro chegando aí valeu